Fala galera, aqui quem? Fala Vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, hoje falando aqui algumas notícias bem interessantes sobre Fortnite Um pouco fora do jogo em si, beleza? Mas antes galera, se você quiser me apoiar, lá na loja deitando do jogo tem a opção para você apoiar um criador E digitando no meu hashtag BKSVagabes, você estará me ajudando muito Você não perde nada, você apenas estará apoiando aqui o conteúdo do canal E eu ficaria muito feliz mesmo aí com a sua ajuda, beleza? E manos, para começar, vou falar aqui de um site que ficou muito famoso nessa última semana Eu vi que uma galera compartilhou nos grupos de Facebook esse site aqui, manos Que se chama Christmas Fortnite Olhem só, se parece muito com o site oficial da Epic Games, né? E eu já queria agradecer também ao canal do KevGames, que ele fez um vídeo falando sobre isso E eu acho que é bem legal fazer também, alertar vocês sobre esse site que é falso, beleza? E eu vou falar bem a verdade, manos, realmente esse site é muito parecido com o site oficial da Epic Games Tanto é que se você entrar aqui na aba de notícias, olhem só, em news, vou clicar em news Ele abre o site oficial da Epic Games, manos Os caras realmente são bem, digamos que inteligentes, né? Então por isso que a galera está caindo muito nesse bait E olhem só aqui em cima Aqui em cima, no site oficial, aparece o meu nick, ó BKS Vagabes, que eu estou logado na minha conta E se eu voltar no site falso, aqui em cima não aparece o meu nick E tem outros pequenos detalhes, assim como esse do login, que revelam que o site é falso, né? Aqui no canto, na aba de idiomas, só tem o idioma em inglês, né? Mano, e o site oficial tem vários idiomas E a galera está entrando nesse site aqui, compartilhando o link para tudo que é grupo de Facebook Achando que é verdadeiro Mas manos, isso aqui é falso, você apenas está perdendo o seu tempo Olhem só o que eles colocaram aqui Como se fosse uma promoção de Natal da Epic Games Que você consegue V-Bucks Olhem só, você consegue 1.000 V-Bucks com 4 pontos 2.500 V-Bucks com 8 pontos E assim vai E aqui embaixo eles explicam como que funciona essa promoção Você compartilha o link do site para alguma pessoa E a cada pessoa que entra no site com o seu link Você ganha 1 ponto, tá ligado? O que é um absurdo Porque você pode pegar, tipo, 3 amigos, 4 amigos no caso Que você já ganha 1.000 V-Bucks, tá ligado? É óbvio que essa promoção é fake, né? A Epic Games nunca ia dar V-Bucks tão de graça assim para a galera E tipo assim, o design do site até dá para cair no bait, né? Porque é bem parecido com o site oficial Mas a promoção é muito escandalosa, é muito fake, tá galera? Então não caiam nisso Você apenas está perdendo o seu tempo E pelo jeito, mano, você não vai ser prejudicado Em si, a não ser por ter perdido o tempo Porque na opção aqui do site Não tem como você logar na sua conta Ou seja, você não vai estar dando a senha Aí, né? O seu e-mail para o pessoal desse site Você apenas estará perdendo o seu tempo E dando dinheiro para eles, né? Logando no site deles, tá? Então se você fez isso Eu sinto dizer, né? Que você apenas perdeu o seu tempo Mas, né? Na sua conta em si Não teve nenhum risco, né? Pelo jeito Então se você conhece alguém Que está compartilhando esse site Em alguns grupos de Facebook Ou no WhatsApp, mano Avisa essa galera Que esse site é falso Você apenas está perdendo o seu tempo aí, né? Compartilhando link fake E bom, galera Outra parada sobre o Fortnite Que está sendo comentada aí na comunidade, né? É a dancinha do Carton Banks Lá do maluco no pedaço, né? O famoso Famosa dancinha do Carton Banks Ela já está no Fortnite há muito tempo Com o nome Fresh, né? Você deve estar ligado nisso Que é uma dança que custa 800 V-Bucks Uma dança épica E recentemente O ator, né? Que interpreta o Carton Banks No caso, o Alfonso Ribeiro, né? Ele processou Epic Games Por conta aí De sua dança ser colocada no Fortnite Ela foi totalmente inspirada Realmente na dança Do Alfonso Ribeiro E olhem só, mano A comparação Como deu pra perceber A dança é realmente, né? Idêntica aí a dele Mas o que eu acho engraçado É que a dança já está no jogo Há mais de um ano E só agora Ele correu atrás, né? De processar a Epic Games Mas, mano As Epic Games Como eu já falei em um vídeo recente Dessa treta aí De dança De famosos, né? De cantores e tudo mais A Epic Games é uma empresa muito grande E eu acho que eles não seriam burros o suficiente Para não correr atrás De direitos autorais Dessas danças aí, tá ligado? Eles não iriam correr esse risco desnecessário De perder muita grana Então, eu acho que eles não vão perder essa causa No caso, a Epic Games não vai perder a causa Desses atores e cantores Enfim Até agora Eu não vi a notícia De que esses atores Que processaram a Epic Games Por conta das danças E músicas Enfim Ganharam a causa Tá? Caso apareça alguma notícia De um ator que ganhou a causa Contra a Epic Games Eu vou trazer aqui para vocês Né, mano? Enfim Deixe aí sua opinião O que você está achando Dessa treta Entre esse pessoal Que criou as danças Contra a Epic Games Se você acha que A Epic Games poderia sim Colocar alguma Alguma referência Desses atores Nas danças Eu acho que eles poderiam Pelo menos colocar Na descrição das danças Alguma, né? Referência sobre esses atores Pelo menos, né? Para dar uma moralzinha Para eles Mas mesmo assim Eu acho que esse pessoal Está exagerando um pouco Tá ligado? Tentando pegar uma grana boa Da Epic Games Que criou Fortnite Que estourou aí nesse ano Talvez por conta disso O jogo ficou tão famoso Que o pessoal Está tentando tirar Alguns lucros aí Da Epic Games Deixe aí sua opinião Se você acha que a Epic Games Foi meio que Sacana, né? Com esse pessoal Ou se você pensa Que essa galera aí Estava tentando tirar Uma parte da grana Da Epic Games Deixe sua opinião aí Nos comentários E bom, galera Outra parada Bem, bem interessante E bem importante também, tá? É sobre os hackers De contas aí Do Fortnite Eu não sei se vocês Olhem a caixa de e-mail De vocês aí Com frequência No caso o e-mail, né? Da sua conta da Epic Mas eles mandam Acho que uma vez A cada dois meses Ou uma vez por mês Não sei bem O e-mail, né? Falando para você Não passar a senha Da sua conta Para outras pessoas, né? Você fazer A autenticação de dois fatores Porque, mano Isso é muito Muito importante Recentemente Saiu uma notícia No site da BBC Sobre hackers Do Fortnite Que estavam ganhando Milhares de dólares Por semana Só hackeando conta E vendendo, mano Isso está acontecendo Direto, tá ligado? O pessoal Hackeando contas valiosas Vendendo para outras pessoas Mais barato E ganhando muita grana Com isso E eu não estou querendo Motivar vocês a fazer isso De jeito algum Isso é considerado crime Tá, galera? Cyber crime E dependendo do país Dependendo da lei dos países Pode variar a prisão De 1 a 5 anos E olhem só, mano Alguns jovens Adolescentes Entre 13 e 20 anos Estão participando De grupos de hackers Que faqueiam Essas contas do Fortnite Conseguem compartilhar Dados das pessoas E geralmente 99% dessas contas São de pessoas Que não fizeram A autenticação De dois fatores Na sua conta Para quem não sabe O que é isso Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo De um vídeo que eu fiz Falando de como fazer Essa autenticação De dois fatores Que é extremamente importante E também tem a galera Que compartilha a senha Para outras pessoas Que realmente Cai no bait De alguns amigos Entre aspas Que depois Acabam hackeando as contas E vendendo para terceiros E bom, galera Isso é muito importante Porque tem muita gente Que perde grana a grana Com isso Não compartilhe sua senha De forma alguma Nem que seja Com seu amigo de confiança Não compartilhe sua senha E principalmente Faça a autenticação De dois fatores Porque um dos métodos Desses hackers De contas É ele entrar na sua conta Que não tem a autenticação De dois fatores E ele mesmo Faz a autenticação De dois fatores Com os dados dele Ou seja Ele consegue adquirir A conta sua Para os dados dele Então você não tem Como recuperar Sua conta depois E um desses hackers Um jovem britânico De apenas 14 anos Ele foi entrevistado Porque ele mesmo Se entregou Afirmando que Se sentiu horrível De ter feito Nessa prática Ilegal Nesse crime cibernético E a história dele É muito interessante Porque antes De ter se tornado Um hacker Ele foi vítima Desses hackers Tá ligado? Ele saiu de vítima Para criminoso Ele disse que Gastou cerca de 50 libras Na sua conta do Fortnite Com skins 50 libras Em torno de 250 reais Atualmente O que é muito dinheiro E num certo dia Ele recebeu um e-mail Afirmando que A senha da sua conta Da Epic Games Foi alterada E que a autenticação De dois fatores Foi adicionada Para outra pessoa Porque ele não fez A autenticação De dois fatores Na sua conta Por isso é muito Muito importante A autenticação De dois fatores Talvez é o principal Recurso de segurança Da sua conta Da Epic Games E na hora Ele percebeu Que foi hackeado Que foi hackeado Por alguém Então ele foi lá No Twitter Desabafar Sua experiência Contando que foi Hackeado E tudo mais E no Twitter Também Ele acabou Encontrando o pessoal Que estava vendendo Contas E foi aí Que ele acabou Entrando Nessa turminha Dos hackers Também Ele percebeu Que tinha uma conta Muito valiosa Sendo vendida Por um preço Muito mais barato Então na hora Ele sacou Que a conta Era roubada Mas ele comprou O mesmo assim Então ele comprou Uma conta Muito valiosa Por um preço Muito mais barato Porém a conta Roubada E foi aí Que ele começou A falar com o pessoal Que estava vendendo Essas contas E ele acabou Entrando nesse Grupinho dos hackers E ele disse Que tem um site Um grupo deles Enfim Que eles compartilham Muitas informações Pessoais Dessas contas E-mails Senhas E a galera Vai entrando Vai compartilhando Vai entrando Nessas contas E ele falou Que é meio Que um golpe de sorte Você tem semanas Que você entra Em contas muito valiosas Tem semanas Que você não consegue Entrar em contas valiosas Enfim Ele contou Toda essa experiência Para o pessoal Da BBC Eu vou deixar o link Da matéria completa Na descrição Só que ele se sentiu Muito mal Por ter feito isso Ele entrou Nessa parada de hacker Ele ganhou muito dinheiro Com isso Mas é óbvio Que isso é considerado crime E ele acabou se entregando Então manos Tomem muito cuidado Com isso Eu sei que pode parecer Meio óbvio Para algumas pessoas Mas não compartilhe A sua senha Com ninguém Esse é o básico Da sua proteção Da conta E faça a autenticação De dois fatores Que é muito Muito importante Também Mas se você não fez A autenticação De dois fatores Não quer dizer Que a sua conta Será hackeada Eu só estou avisando Que muitas contas Que não fizeram isso Foram hackeadas Porque o Fortnite Tem mais de 200 Milhões de jogadores 200 milhões de contas Na verdade Então muitas delas São hackeadas Não quer dizer Que a sua será hackeada Também Mas é sempre bom Tomar cuidado Com a sua conta Eu falei sobre essa notícia Porque eu achei ela Muito interessante E também Que como criador De conteúdo Eu me sinto obrigado A alertar a vocês Sobre esses perigos Beleza galera Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você quiser também Me apoiar Como eu falei No início do vídeo Eu ficaria muito feliz Beleza E comente aí embaixo Também a sua opinião A respeito Dessas notícias Que eu falei Aqui no vídeo de hoje Notícias um pouco Fora do jogo em si Tá ligado Falando de processos Da Epic Games Site falso E também Sobre essa parada De hackear as contas Deixe sua opinião Nos comentários Sobre esses assuntos E mande esse vídeo Para seus amigos Também para eles Ficarem alertas Da questão De segurança Da conta Da Epic Games Ou também Para seus amigos Não caírem em baits De sites falsos E algo do tipo Que é muito importante Também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu Fui Fui